São exatamente, são exatamente 11h30 da noite, tô goro na área, eu tô indo sentido, academia, sábado à noite, poderia estar dando um giro, poderia estar dando um rolê, não sei, vou levar uma roupa pra dar uma volta, tô sentindo um pouquinho solitário, que nem eu havia dito no último vídeo, porque tô cheio de pessoas que não me levam a lugar algum, e entre nós eu passei dessa fase de eu quero evoluir, quero construir, quero motivação. Tá junto, fideliza no like, tem teu goro, indo pra balada, pra academia, 11h30 da noite, em pleno sábado, sozinho, é nóis, te responda isso, quem te motiva, irmão? Quem te motiva, brother? Tamo junto, partiu! Tô fazendo esquenta aqui no Povo Gasosa, vim aqui comprar minha água gelada, né? Muita gente me pergunta, né, onde é que eu compro, ou onde é que você consegue comprar o Mr. Vans, né? É no site da Dragon, www.dragonfarmabrasil.com, vou deixar aqui no vídeo o link, e utiliza o copontoguro, mano, te dá um porcentagem de desconto, acho que é 10% de desconto, o produto vem diretamente dos Estados Unidos, pra você não comprar produto pirata, tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil, os produtos de origem do Paraguai, por isso que eu aconselho o site da Dragon, vem diretamente da fábrica nos Estados Unidos, onde eu visitei, só não gravei, não falei nada, mas vem diretamente de Miami, velho, então, fideliza lá, com o ponto auguro, te dá uma porcentagem de desconto, e é nóis, mano, partiu bruxaria, fazendo esquenta, galera, tudo fazendo esquenta pro rolê, e nóis fazendo esquenta pra bruxaria, partiu! Só pra relembrar vocês, na preparação, é muito importante a hidratação, não somente na preparação, mas também você quer ter um estilo de vida saudável, ou perder ou ganhar massa, independente da sua idade, do seu tamanho ou porte físico, se é masculino ou feminino, beba água, velho, separa aí pelo menos dois desses por dia, pelo menos, hidratação muito importante, velho, a água no seu corpo é muito importante, mano, E se você não tomar, é foda, acumula pedra nozins, dentre outros transtornos que você vai ter no decorrer da sua vida aí, mano, Peraí, como nóis tá? A galerinha saindo pro rolê, no pro jet, pega a visão, como o rolê tá top, mano, como nóis tá como? Na aguinha, partiu treino, academia 24 horas, aviões, essa é uma academia espelho pra mim, velho, estrutura fodida, não ganho nada, divulgando eles, Mas a gente tem que divulgar o que é top, né, mano? Sabadão à noite, olha a hora, meia-noite e quarenta, academia aberta, tamo junto, partiu treino Vamos lá, né? Acabou de sair dois atletas daqui, a galera prefere treinar aqui porque, pô, na academia, nesse horário também, né, atleta normalmente faz os horários dele, né? Vídeo só pra isso, vídeo só pro shape, né? Academia, vamos andar, a galera que acompanha meu canal deve tá cansada de eu tanto gravar isso aqui, né? Partiu, não vou nem gravar meu treino, eu fui reparar, vendo meus vídeos, né, e vi que quando eu posto treino fica meio monótono um vídeo, né? Então meus vídeos de treino eu vou tentar jogar quando eu mudar, né? Então eu tô treinando músculo por dia, hoje eu vou treinar bíceps e tríceps, então não vai ser nada de novo, né? Quando eu mudar meu treino, o fumo não está hoje, meu estilo é esse, velho, eu não mudo meu estilo pra agradar ninguém, não Camisa da bruxaria que tem no meu site, aguinha e partiu aquele treino dos deuses Mano, não sei se vocês tão vendo, mano, eu tô com a berruga aqui, eu joguei um ácido nela, velho, tá saindo Se fossem as minas elas não saem com essa porra aqui não, né? Cabelo ruim, quero que você foda, mano Felas, você tem que ser bem confiante com a sua imagem, mano, se você for feio, bonito Foda-se, mano, ninguém vai pagar suas contas não, mano, o que adianta eu vou me arrumar pra chegar apresentável pra aquela mina Eu quero que aquela mina se foda Tipo assim, palavreado chulo, mas porra, mano As mina vai, pega qualquer um lá no rolê, esses bichos aí, algumas, né? Eu vou ficar me importando, eu sou eu, jeito que eu tô assim, quer me curtir assim, bora, não quer? Mulher não é prioridade na minha vida Caralho, tu guru falou bonito, hein? Ô bruxo, não aparece mais não porque a galera do canal não tá curtindo você aí Alguns comentários da galera, pô, eu não curto o bruxo Ah, tu guru Mas é lado a lado, irmão, se você não quiser, eu não apareço Tô zoando, bruxo, você tá junto Então é isso aí, fellas, partiu Hoje o treino foi bem rápido, treino de bíceps e tríceps Não sei que horas eu iniciei o treino, mas já foi Eu achei tão rápido Que eu vou até fazer uma de um antebraço, né? Faz tempo pra não treinar o antebraço Então são 1h20, não sei que horas eu cheguei aqui, mano Mas o treino foi bem rápido, o treino é pra ser rápido mesmo Então vamos agilizar, treinar rápido Tomar o nosso whey pra casa É, sabadão E nós indo pra casa fazer dieta Se bem que a noite não tá tão Tá boa pra caralho pra sair, velho Eu ia falar que a noite não tá boa Tá boa pra caralho, não tá chovendo Tá frio, não tá tão frio assim Deve estar uns 18 graus, tá tranquilo Vamos pra dar aquele jet Semana de pagamento ou não? Não, semana de pagamento E a galera reparou a nossa câmera ali E é isso, Fela Partiu comer, tamo junto é nóis Domingão Panqueca de carne e de queijo E você queria que eu não fizesse cardio, hein mãe Caraca Tem que fazer cardio É, tinha que ter um dia de lixo Ah, por enquanto não Vamos seguir firme Vamos deixar esse dia de lixo aí pra quando realmente precisar Arroz, feijão Não Então é isso aí, galera Hoje é o Domingão Hoje também tem carne Tem carvezinho Card de oferecer Aqui ele perde Oito Oito claras, dois inteiros Oito claras, dois inteiros Tomate, cebola E salsinha Salsinha e tomate Partiu Domingão Já fiz meu card de jejum Domingão é a hora do que? Acabei de perder um pipa aqui Os molecada vem na mão, mano Nossa, filha da puta Não deixa nem o subpipa, velho Mal guerrilha aqui Mas nós só como Aquela linha rosa que eu comi daquele vídeo Tamo com o peixão A hornet passando Na quebrada A hornet, a hornet, a hornet Vamos ver a hornet na quebrada A hornet Uh, o moleque cada gosta, velho E é isso aí Só cortei os moleques aqui Também levei um relo deles, ó E partiu Tentar subir esse pipinho aqui Curtir o peixão, né Na minha época era mais pipa, mano Hoje o peixão dominou o mundo Essa bosta de linha chilena Na minha época era a linha Essa é a linha atual, né Que a molecada usa Linha chilena Na minha época era isso aqui, ó Linha corrente E a gente mesmo fazia o cerol, velho Minha mãe ficava pesando na mente Quando eu derretia cola de madeira A casa Sai aquele cheirão, ó Minha mãe Literalmente pesava na minha mente, velho Hoje a molecada já vem com a linha Feitinha, pá Só corta os dedos com essa porra E é isso aí Mais a quebrada Partiu Fazer um pipinha Subir Já já tem treino Caralho, Toguro de domingo Tem dia não, pá Talvez amanhã eu vou pra Fortaleza Dar um giro Ficar uma semana lá Porque logo menos volta às aulas, né Aí Sem desculpas E não vou errar lá também, né Vou levar até minha panela Pra viajar, velho Partiu Mano, os peixões de hoje em dia Tá ruim pra caralho Vou pôr um pipinha ali Um pipinha é uma história diferente T � Radiante E aí Ah 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 Aqui é guerra, velho Aqui é guerra 24 horas, velho Olha isso Filha de uma puta, velho Aqui, opa, quase caiu Aqui é guerra, velho Vamos embora Credo Credo Virou guerra, mas não está Afinal, eles mandam aqui na quebrada Credo Falta essa linha de paz, mano Tomar cuidado que já os caras Descem igual foguete na minha linha Tem uns pipão lá embaixo A vista da quebrada Pega a visão, hein, Felaz Estou indo para a Fortaleza Oito e meia da manhã A mala Será que eu vou conseguir viajar com essa panela? Eu não sei, é um peso do caramba Não, vai levar na mão, né? Na mão? Ah, não sei Não vai levar tampa? Não, a tampa de vidro acho que piorou, né? Não sei pra que é isso, mamãe, ele tem panela Não tenta panela igual essa aqui Essa aqui você passou a mão e limpou Vou sujar a panela dos outros não Estou levando panela, partiu E aí, Felaz E aí, Felaz Mas é bandido mal mesmo, hein? Passou a panelinha, rapaz, olha lá Passou a panelinha no raio-x de boa Então uma dica aí pra quem quiser economizar Dá pra viajar com a panela Fala, galera Acabei não gravando nada pro meu canal Gravei conteúdo pro canal da Growth Estava gravando, ó São seis e meia Cheguei aqui, era duas horas A gente tava comprando comida e tal Estava minha primeira refeição Depois de tudo Fomos no mercado Tô comendo agora E tudo foi gravado pro canal da Growth Fomos usar um atacadão Compramos frango A panelinha sendo usada, ó É o que entra inativa Fazendo a salada pra nós Seu tempero aí, ó Pôr na omelete Será que vai sair a omelete amanhã? Sei lá, hoje é noite, né? Tomara, Deus Isso aí, galera Partiu treino Treino na academia qualquer Acho que eu treino na Smart mesmo Smart Fit Tomar uma aguinha Nossa geladeira já tá Eu gravei pro canal da Growth Os caras aqui na casa, velho Tom Bento, viado Isso aqui deve matar os caras, mano Sem dó Oidebuzinho Ovinho pra nós Pós-treino Partiu treino Partiu Já fui a treino, Alana Em alguma academia Smart Fit? Não, nunca treinei Lá em Pau de Ferro tem Smart Fit? Tem, não Porra, velho Quero conhecer aqui agora Mas você já ouviu falar, né? Já Ela é conhecida como? Academia A mais top que tem, né? É, na realidade é uma academia Que ela segue os padrões americanos Que se chama Low Cost Ela tenta trazer melhor tecnologia Melhor espaço Melhor localização Com baixo custo Não necessariamente É o melhor atendimento, né? Eu sinto muita falta De professores qualificados Não digo nem Professores qualificados, né? Porque sempre tem Mas a quantidade, né? Você vai ver que tem um por sala Pra tomar conta de 200 alunos lá Então você vai ver Treinar na academia E vai falar o que você achou Dela Vamos achar uma Smart Partiu De Hilux De Tiozão Partiu A galera da Smart Liberou a nós aí Mas, mano, o bagulho parece Uma balada, hein, pai? Lotado, tio Fazer um treino de peito aí Treino básico Partiu treinar peitolas Ah, pá de gente, viado Acabamos de treinar na Smart Porra, não dá pra treinar Nesse horário que a gente veio 10 horas da noite Conseguiu treinar? Fazer alguma? Deu? Consegui Mas é cheio, não? Super lotado Mas eu gostei A academia é estruturada Estruturada, né? Acho que a maior dificuldade Hoje da Smart De qualquer low cost É conseguir trazer um serviço De qualidade pra galera E conseguir lotar a academia A low cost só funciona Pelo fato dela ter vários alunos, né? Ela cobra muito barato Mas, consequentemente, Ela tem 3 mil alunos 3 vezes 8 Faz um faturamento de 320 mil, né? E... Pô, 4 vezes 8 Não sei onde eu tirei essa conta Você põe 4 mil alunos Vezes 8, né? Dá 320 mil Faz um faturamento aí, né? Então paga o aluguel Vai, ainda sobra dinheiro Então tem que meter aluno pra dentro Mas, em contrapartida É difícil você meter aluno Pra caralho E conseguir dar uma Uma boa prestação de serviço Porque é uma troca de serviço Você tá pagando a mensalidade Com a prestação de serviço Você não vê nem professor, velho Não vê nem professor ali Tem um estudo Que eu acho que pra quadra Não sei se é cada 4 alunos Um professor Eu preciso dar uma olhadinha, né? Nesse college Eu não sei como é Que o professor tirava esses números aí Eu vou dar uma pesquisada Mas eu acho que é pra cada 8 Um professor, eu acho Então, essa média aqui Tinha que ter uns 50 professor por horário Então é isso Acabamos de treinar Vamos fazer uma marmitinha Uma refeição fina Pra achar que eu tô com fome Apaziada Acabei de chegar aqui A gente tava Dando uma voltinha na Praia do Futuro Praia é bem top de frutos Às vezes, hein, velho? São 1h45 Vou fazer minha última refeição Mano, a casa aqui tá repleta de formiga, velho Não sei o que que acontece Vou dar uma geral aqui Porque senão amanhã Não tá acordado apesaradamente E é isso Comer que eu tô com fome Depois de ter dado o Jets na Praia Começar com o famoso Com o amelete dos deuses Vou fazer aquela refeiçãozinha top Calor, velho Tá bom pra caralho Pra talvez, irmão Tá bom pra caralho Vontade de entrar na piscina ali, velho Tem uma piscina ali Mas, mano, tá frio pra caralho A água também Ainda bem como o meu quarto tem Ar-condicionado Porque tá com calor aqui em Fortaleza, hein, velho Galera, eu tô editando o vídeo Agora, finalizando, né Tô com calor pra caramba Tô com ar-condicionado Queria avisar a todo mundo que é de Fortaleza Eu vou fazer um evento Quarta-feira Hoje é terça-feira, né Então é amanhã Quarta-feira, dia Vamos lá, dia 25 de junho esse evento 7 horas da noite Academia Dumbbells Academia Dumbbells Academia, velho A academia é essa aqui É o Instagram deles Pra você acompanhar E mandar uma mensagem lá Evento gratuito É só encostar pra treinar com a gente Rua Rosinha Sampaio Fortaleza Você que é de Fortaleza Eu tô recebendo diversas mensagens aí Pô, Toguru, onde é que eu treino com você? Onde é que eu treino com você? E tem mais uma Trouxe Da Dragon Diversas camisas, ó Não sei se vocês viram no meu Instagram Tá tudo aqui, ó E vai ser sorteado lá Não vai ser vendido Vai ser dado isso Eu trouxe 50 doses, velho Eu garanto doses pra todo mundo Camisa eu não garanto, mano Então eu vou dar todas as doses De Mr. Vens aí Pra galera treinar com a gente na loucura E camisa Tem umas 50, umas 20 Não sei quantas eu trouxe Quantas consegui O evento vai ser quarta-feira 7 horas da noite Fortaleza Eu sei que é do Nordeste Já tem um lugar pra me encontrar Eu tô recebendo muita mensagem, velho Mas eu não vou estar Em todos os lugares Vou estar nesse lugar 7 horas da noite Academia Dumbbells Manda lá uma mensagenzinha pra eles lá Falando que vai colar Só pra eles terem uma noção De quantas pessoas vão ir mais ou menos Academia Dumbbells Esse é o Instagram deles Manda uma mensagem lá Qualquer coisa Tamo junto Vou finalizar o vídeo aqui também Queria agradecer a todo mundo Que tá junto Tô em dieta Já já tem treino Vou dormir pra caralho Vou finalizar esse vídeo Dormir É nóis, velho Tamo junto Fidelizando lá